Existem coisas que nós não conseguimos compreender, fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais, coisas que estão além da imaginação. Você pode se tornar membro do canal e receber alguns benefícios como acesso antecipado aos relatos e ter o seu nome aqui na abertura. Então veja a possibilidade de se tornar membro e ajudar o canal a crescer. Chegou no canal por uma indicação do YouTube, aproveite e se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indique o canal para quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Aqui no canal Relatos do Além, eu sou o interlocutor das histórias enviadas para nós. Mas vocês decidem se acreditam nelas ou não. Clique em curtir e compartilhe em suas redes sociais. Relato Tormento na Quaresma com um Lobisomem Olá anfitrião, como vai? Me chamo Henrique, tenho 46 anos e moro em Belo Horizonte. Quero contar um relato que aconteceu com a minha tia que se chama Tereza e meu primo Arthur. Ela mora no interior do estado, na cidade de São João do Paraíso. Um município pequeno e isolado, mas que segundo minha tia, guarda segredos assustadores. Eu confesso que fiquei bem impressionado com a história contada por eles. Enfim, foi assim. A minha tia Tereza era uma mulher meio solitária. Já era viúva e com um filho adulto que se mudou para uma cidade maior, porém não tão longe de São João do Paraíso. Ela acabou se acostumando a viver em uma casa cercada por uma vasta mata fechada com muita vegetação em volta. Ela gostava de ficar junto à natureza. As poucas vezes que a visitei, pude ver que ela era muito ligada com essas coisas. Durante um bom tempo, nada de estranho havia acontecido por lá. O lugar era apacato e basicamente todos se conheciam e era um cotidiano bem simples, típico de cidades pequenas. Até que chegou o ano de 1985, durante o período da quaresma, que coisas estranhas começaram a acontecer em algumas casas e sítios nos entornos da cidade. Alguns moradores começaram a comentar que algum tipo de bicho estranho estava aparecendo na madrugada invadindo seus quintais em alguns sítios da região. Um homem que morava em um desses sítios contou que em uma madrugada havia acordado com uma gritaria dos seus cachorros e alguns animais que tinha nos fundos. Já eram as quatro horas da manhã. Ele levantou para dar uma olhada pela janela do quarto e disse que havia visto um bicho enorme perto do galinheiro que ficava ao lado de uma cerca nos fundos. Ele correu para baixo e pegou uma espingarda e tentou afugentar aquela coisa. Mas quando correu para o quintal, a criatura já havia sumido, deixando uma parte do galinheiro destruído junto com uma cerca nos fundos do sítio. Anfitrião, a história se espalhou pelo bairro, mas as pessoas não deram muita bola. Levaram como mais um caos. Muitos achavam se tratar de uma onça ou lobo-guará que estava apenas tentando conseguir comida. Mas eles estavam enganados. E não demorou para minha tia acabar sendo mais uma pessoa a testemunhar aquela coisa. Algumas semanas depois que aquela história ganhou as ruas do bairro, já não se falava muito sobre aquela criatura. Ainda havia alguns donos de sítios que reclamavam de galinhas mortas e outros animais menores. Mas a repercussão já não era a mesma. Então faltando uns 15 dias para a Páscoa, as coisas começaram a piorar muito. Veio uma noite que a minha tia Tereza já estava deitada. Segundo ela, era umas 3 horas da manhã, quando começou a ouvir passos pesados ao redor da casa. Como ela já tinha ouvido falar sobre a história da tal onça ou lobo-guará, ela resolveu apenas ficar quieta e em silêncio. Afinal, ela morava sozinha e não tinha muito o que fazer para espantar aquela coisa do lado de fora. Depois de 20 minutos, tudo silenciou e ela enfim conseguiu dormir. No dia seguinte, ela levantou, tomou café e saiu de casa para verificar se havia alguma coisa quebrada. E se espantou ao ver umas marcas de pegadas enormes e estranhas marcadas na terra úmida, nos fundos do seu quintal. Segundo ela, aquelas pegadas eram tão grandes que não poderiam pertencer a um animal comum. Ela ficou tão assustada que resolveu chamar um vizinho dela para dar uma olhada. Ele se chamava Seu Mariano. Ele apareceu para dar uma olhada e ficou espantado ao perceber o tamanho das pegadas que estavam no quintal. Ele disse que nunca tinha visto algo parecido. E aconselhou a minha tia a chamar o meu primo para passar uns dias por lá só por precaução. O homem se despediu preocupado e falou que iria reforçar a cerca da casa dele. A minha tia ficou bem assustada, mas não queria preocupar o seu filho. Pelo que sei, naquela época eles tinham uma relação meio conturbada, depois que meu tio faleceu. Por conta disso, ele não a visitava com muita frequência. Então ela resolveu esperar e ver se aquilo parava. Mas infelizmente, ela estava errada, anfitrião. E as coisas só foram piorando com a aproximação da Páscoa. Passado mais dois dias, novamente minha tia acordou no susto com o barulho daqueles passos do lado de fora. Naquela noite, ela resolveu levantar e ir devagar até a janela e tentar ver o que estava andando em volta da sua casa. Foi então que ela arregalou os olhos ao anfitrião, tampou a boca para não gritar. Ela contou que viu um tipo de cachorro enorme andando a quatro patas, passando perto da sua plantação de hortaliças. Ela se abaixou e ficou observando a criatura se mover, como se procurasse alguma coisa. Ela farejava o ar e mexia nas plantas. Foi então que do nada, a criatura parou. Como se algo tivesse chamado a sua atenção. Em seguida, ela se virou rapidamente olhando na direção da janela onde a minha tia o observava. Aquela coisa se ergueu ficando em duas patas e rosnou de forma feroz e saiu correndo para o outro lado do quintal da minha tia. Ela se sentou no chão apavorada e ainda tentando entender o que tinha visto. Ela disse que nunca se sentiu tão impotente e sozinha como naquele dia. Se aquela coisa quisesse fazer mal a ela, ninguém saberia ou faria algo para evitar. Aquilo a deixou muito perturbada. No dia seguinte, ela saiu e encontrou seu jardim destruído. Várias plantações estavam completamente pisoteadas e havia mais marcas de pegadas por todo lado. Ela perdeu quase todo o trabalho que havia feito durante meses. Naquele dia, ela pensou em chamar o seu filho. Mas resolveu esperar mais um pouco antes de ter que lidar com ele em meio àquela situação inacreditável. Mas ela não precisou esperar muito, anfitrião. Porque naquela mesma noite, ela teve o ápice do horror. Naquele mesmo horário de sempre, minha tia contou que nem estava conseguindo dormir. Quando ouviu um som forte e pesado como se algo tivesse caído nos fundos do quintal. Em seguida, veio o som de passos como se fosse um touro correndo e uma batida violenta na porta da frente da casa. A sorte dela era que a casa era muito forte, feita de alvenaria e com uma porta de madeira maciça. Desesperada, ela correu e trancou a porta do quarto e se escondeu dentro do armário. Ela contou que aquela coisa ficou pelo menos uns 10 minutos batendo na porta e correndo em volta da casa. Aquilo grunhia e rosnava. Parecia raivosa e decidida a entrar de qualquer forma. Então, depois de um tempo, ela ouviu as passadas se afastarem e tudo silenciou. A coitada estava tão apavorada que passou o resto da noite dentro do armário. Pega pelo cansaço, acabou adormecendo lá dentro. No dia seguinte, ela não pensou duas vezes e ligou para o seu filho Arthur, pedindo que ele passasse aquele final de semana por lá. Faltava uma semana para a Páscoa. A princípio, ela não contou a verdade. Apenas disse que estava com medo, pois tinham falado que uma onça estava invadindo as casas e ela tinha ouvido alguns barulhos estranhos na noite anterior. O meu primo Arthur ficou meio desconfiado, mas aceitou passar o final de semana por lá. Anfitrião, o meu primo trabalhava como segurança, então ele tinha porte de arma. Enfim, veio a sexta-feira e ele chegou na casa da minha tia, que ficou muito alegre em rever o filho depois de quase 3 anos sem se verem. Na primeira noite, tudo correu bem. Eles jantaram e colocaram a conversa em dia. Ele perguntou sobre a tal onça, mas a minha tia não quis falar muito sobre o assunto. Apenas disse que ele iria ver quando fosse de madrugada. Mas naquela noite, a criatura resolveu não aparecer. E isso fez meu primo desconfiar que tudo não passava de uma desculpa da minha tia para fazer ele ir até lá. Pois é, ele errou e descobriu isso na noite seguinte. Já era de madrugada, de sábado para domingo, quando meu primo acordou com uma barulheira alta nos fundos. Era como se alguma coisa estivesse sendo quebrada. Rapidamente, ele pegou seu revólver e saiu do quarto. Abriu a porta do quarto da minha tia, que já estava em pé olhando pela janela. Ela apenas apontou para fora e chamou seu filho para olhar. Ele se aproximou e arregalou os olhos sem acreditar no que estava vendo. Ele se abaixou e ficou um segundo sem reação, vendo a criatura correndo em volta da casa da minha tia. Ele disse que era um cão enorme de pelagem escura. Não deu para ver o rosto, mas reparou que tinham dois pontos avermelhados brilhantes, que eram os olhos da criatura. A minha tia segurou o braço dele e pediu que ele ficasse dentro de casa, que não fosse lá fora. Apenas disse que talvez ele pudesse dar um disparo pela janela para afugentar a criatura. O meu primo respirou fundo e abriu a janela bem devagar para não chamar a atenção daquilo. Mas assim que ele puxou a trava, veio um estrondo forte na porta da frente. A batida foi muito violenta, chegando a trincar a madeira. O meu primo correu até a frente e mandou a minha tia se trancar no quarto. Ela não obedeceu, falou que não iria deixar ele sozinho com aquela criatura. Foi aí que ele se aproximou da janela que havia ao lado da porta e abriu uma fresta. E deu dois tiros a cegas na direção daquela coisa que continuava a bater na porta da frente. Segundo eles, depois do segundo disparo, a criatura parou de bater e deu um belo alto. Então, ele viu uma sombra passando rapidamente pela janela e se afastando da casa, correndo para os fundos. Meu primo correu para a porta dos fundos e viu a silhueta da criatura correndo meio cambaleando e pulando a cerca e desaparecendo. A minha tia e meu primo ficaram trancados no quarto dela até amanhecer. Ela adormeceu pelo cansaço, mas ele ficou acordado e alerta com revólver em punho até os primeiros raios do sol surgirem pela janela. Assim que clareou o dia, o meu primo saiu para ver o estrago e a porta da frente estava quase caindo. Se ele não tivesse dado os disparos, com mais alguns golpes, a criatura teria entrado. Ele caminhou pelo quintal da casa de sua mãe e viu várias marcas de pegadas em volta a respingos de algo vermelho até os fundos do quintal. Ele teve certeza que atingiu aquela coisa. O vizinho apareceu mais tarde dizendo que havia ouvido os disparos na madrugada e perguntou o que tinha acontecido. A minha tia e meu primo resolveram mentir falando que realmente se tratava de uma onça que estava causando aqueles problemas. Mas que ele conseguiu afugentar o bicho. Provavelmente já estava em alguma vala no meio do mato. O meu primo resolveu ficar mais uma semana na casa da minha tia e acabou ficando até a Páscoa. O que fez ela ficar muito feliz, pois fazia muitos anos que não acontecia isso. Naquele período de final de quaresma, a criatura desapareceu e nada de pior ocorreu. Mas o trauma ficou com minha tia por vários anos. Enfim, anfitrião, esse é o relato que eu queria contar. A minha tia e o meu primo passaram por momentos terríveis. Mas que de uma forma estranha, serviu para reaproximar eles. Infelizmente, ela já é falecida. O meu primo está com 64 anos e resolveu se mudar para a casa dela, onde vive até hoje. Eu e o Arthur não nos falamos muito. Mas sempre que dá, ele conta essa história impressionante. E eu acredito nele. Pois, também acho que essas criaturas existem. E depois de tudo que foi contado, eu não posso acreditar que essas coisas são apenas histórias... além da imaginação. Você gosta das histórias de lobisomens contadas pelo canal? Então considere levar para casa o livro dos relatos da fera. O livro está à venda nas melhores lojas online. Link na descrição e no comentário fixado. Esse foi o relato de hoje. O que vocês acham? Vocês acreditam nessa história? Eu quero saber a opinião de vocês. Então, deixe os seus comentários e não se esqueçam. Clique em curtir e compartilhe nas redes sociais. Assim, você valoriza o nosso trabalho e faz o canal crescer. E se você chegou aqui no canal por alguma indicação do YouTube, aproveite, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Continue vendo os melhores relatos além da imaginação nessas recomendações na tela.